Com certeza, esse era um sonho da gente já, que não é de agora, né? Com muita dificuldade a gente conseguiu fazer essa instalação desse raio-x. Queria agradecer ao prefeito Claudinei, à vice-angelita, ao secretário Domingos, né? Pela força, sem eles a gente não ia conseguir fazer essa instalação aqui, né? E isso é um avanço para o município de Alto Garças, né? Tanto na economia para o meio ambiente, que a gente não imprime mais os raio-x, né? Só os dos pacientes que forem regulados para Rondonópolis ou que vai fazer cirurgia. A gente conseguiu implantar hoje no programa, né? Do nosso programa já do CELC Saúde, a gente envia as imagens para os postos de saúde, entendeu? Então isso é uma economia para o município e o meio ambiente também agradece, né? E sem dúvida a população que ganha com esse aparelho moderno, né? A gente pôde acompanhar aqui o Jonathan explicando para a gente como que se... O procedimento desse aparelho, facilidade e melhorias para a saúde de Alto Garças. Com certeza. Eu já vim acompanhado já o outro raio-x, o Jonathan sabe disso. A dificuldade era imensa. Às vezes tinha que fazer uma, duas vezes, a imagem saia escura. A dificuldade era muito grande. Agora com esse aparelho aí, a gente consegue mudar o contraste, melhora a imagem de uma forma, assim, espetacular, entendeu? Então o município de Alto Garças tem muito a ganhar com isso daí. Agradeço novamente por estar aqui na frente, né? Desempenhando as atividades para os nossos clientes alto-garcenses. E falar um pouco sobre esse aparelho novo, né? Que é uma máquina fixa, que tem como nome Autos DR, né? Que significa o DR, o aparelho digital. E aqui eu vou mostrar para vocês um pouco aqui dessa nova fase nossa. Que esse aqui é o painel de comando. Onde eu tenho as opções de direcionar o KV, o MA e o MAS. Aqui a gente pode trabalhar o foco fino, o foco grosso. E aqui a gente também tem a opção de adulto, homem ou mulher ou criança, né? E todas as estruturas estudadas já tem uma pré-programação para que a gente possa coletar a melhor imagem. Então significa que esse aparelho novo aqui para a cidade de Alto Garças tem uma mudança de acordo. Como se é criança, se é adolescente, se é adulto, né? Tem todo esse cuidado também para esse público. Sim, sim. E esse aqui, o que a gente tinha, não tinha essa opção. E essa é a vantagem para melhor localizar a área estudada, né? A patologia. E saindo daqui, vamos fazer um tour aqui pelo espaço? Qual que é o próximo lugar? Sim, aí aqui temos a estativa, que é o bulking mural, onde a gente também pode coletar as imagens radiográficas, né? Ali a gente pode fazer várias incidências. Tanto crânio, abdômen, clavícula e entre outras, né? Aqui, vamos passar aqui para a mesa também, é desempenhada as mesmas funções. Só que aqui a gente pode realizar o exame decúpto ventral e dorsal, né? Aí a gente pode realizar todos os exames aqui de cima da mesa. E ali para cima aqui também tem as mudanças, né? Que ali no freio, a colimação, que também amplia bem a imagem, que dá um ajuste melhor na qualidade, na hora que a gente realiza aqui para ir para o computador. Olha, aqui é onde tem a ampola e a colimação, né? É onde é gerado o raio-x. A gente faz ali na mesa de comando a técnica e aí aperta para que realize a imagem, é onde a gente projeta mesmo. Ali a gente colima o espaço, não pode ser bem ampliado. Para o paciente, a gente tem que colimar, né? Então, aqui é a colimação. A gente colima e a área estudada vai ser só aquela luz ali, onde vai ser radiografada. Então, a gente tem que trabalhar isso aqui também para que a imagem seja nítida e fixa, né? E essa mesa aqui também, ela tem a locomoção, né? Ela pode vir tanto para a esquerda, para a direita, para baixo e para cima. Isso que facilita muito na hora do paciente, que pode ser um politrauma, né? Para que ele não consiga, ele está lá na prancha. O aparelho, a mesa, nos ajudou nisso. E uma diferença desse aparelho novo aqui no pronto-atendimento é que as imagens já vão diretamente para o sistema, né? Não tendo a necessidade daquela impressão do raio-x. Sim, a imagem é anexada no sistema. Com estudos nossos, né? Pode ser guardada as imagens até seis anos aí, pela nossa demanda. Assim, a gente vai fazer a remoção, né? E colocar no HD externo. Mas, porém, também a gente já lança no sistema único do SUS, que também tem um sistema que é alimentado pela saúde, que também vai estar anexado. Todos os PSF 1, 2 e o 3, os médicos já conseguem abrir também. A última necessidade é se a casa tiver um politrauma, um acidente, a gente for encaminhar para outra cidade, a gente entrega, sim, a película para os pacientes. Então, esse novo aparelho aqui do pronto-atendimento, é sempre bom a gente frisar, facilita não só a vida do usuário, mas também do técnico que trabalha aqui com esse aparelho. Sim, sim. Facilita grande, é muito, né? É nítido a evolução que trouxe esse aparelho. Esse aparelho hoje é um aparelho super moderno, né? Ele é bem disputado no Brasil e no mundo. É um aparelho que veio do Japão, então é muito eficaz. E o preparo, Jonathan, para trabalhar aí com esse aparelho moderno aqui no pronto-atendimento? O preparo vai ser feito, né? Já está no pacote, incluso na compra, é um treinamento. Já foi agendado e está bem próximo eles chegarem aqui para passar as coordenadas. Eu já conhecia o aparelho, então a gente está desenvolvendo, eu e o outro rapaz, meu colega.